Estamos chegando, filho. Estão passando em, acho que aqui é Cristópolis, né? Estamos passando em uma cidade. Você viu uma placa? Uma estátua. Uma escada? Uma estátua. Uma estátua? Ah, tá. Uma estátua. Não, uma estátua. Não, uma estátua. Espera aí, filho. Não dá para acompanhar agora, não. Não, uma estátua. Ah, tá. Acho que aqui é aquele estátua. É uma coisa assim, né? Estátua, né? Sim, que é. Não soube, não quero mais uma. Outra gente, agora é outra desculpa. Não dá para! Só pode ser brincadeira. Não dá para! Não está melhor aqui. Vamos tirando a 135. Nossa, só a 135. Vamos tirando! O que é isso? Tchau, tchau.